Aquece a minha alma, mas meu coração ouviu a cor Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Mais uma vez, aperta a minha alma Vai, aperta a minha alma Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é temposo de mais tarde Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você mentiu Aquece a minha alma Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda no teu coração Me amai a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma admite Tente me fazer voltar em casa Eu vou confiar Eu vou descansar E lançar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor O tempo não pode apagar As muitas águas Nunca levarão o amor E você sente por mim Eu sei Diga o tempo O tempo não pode apagar As muitas águas Nunca levarão o amor E você sente por mim Eu sei Que tudo vai se concluir E o tempo não pode apagar E o tempo não pode apagar As muitas águas Nunca levarão o amor E você sente por mim Eu sei Que tudo vai se concluir Diga! O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar As muitas águas O tempo não pode apagar Você estará ao meu lado E segurando E assegurando Que tudo vai ficar Tudo vai ficar bem Vai ser Vai ser difícil Eu sei Largar Tudo Por você Mas eu sei Que quando eu pensar E desistir Você estará Ao meu lado Me acercando Me acercando O tempo não pode apagar Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você julgará E se eu cair A tua mão me levantará Sinta Ele te levantando Aí E se eu chorar Toda lágrima Você julgará Então vem A quebra-me A quebra-me Soja Só a te eu não me sinto Pá A quebra-me A quebra-me A quebra-me Pá Pá Me chama pra frente Só assim eu não me sinto só Por que essa batida, oh minha alma Por que te perdoas tempo Espere em Deus, espere em Deus Por que essa batida, oh minha alma Por que te perdoas tempo de mim O momento de espera é o mais difícil Diga, espera Espera mais um pouco Uma das tarefas mais difíceis do cristão É aprender a esperar o Senhor Nós somos imediatistas Queremos tudo pra ontem Tudo pra agora, tudo pra já Alguns até usam a palavra Dizendo, Deus é o Deus de já Mas Deus também está dizendo Ei, descansa e espera em mim Porque eu trabalho para aqueles que nele esperam Você pode erguer as suas mãos aos céus assim Diga comigo, eu preciso aprender A esperar o tempo de Deus na minha vida O tempo de Deus na minha casa O tempo de Deus na minha família O tempo de Deus nas minhas finanças O tempo de Deus na minha vida espiritual Eu preciso aprender a esperar o tempo determinado Para todas as coisas E esta batida, ó minha alma Por que te perdoas tempo de mim Espere em Deus, espere em Deus Espere em Deus, espere em Deus Descansa e confia em Deus Aquece a minha alma Aquece a minha alma Faz meu coração ouvir Nós queremos ouvir Tua voz Me chama pra perto Mais uma vez Aquece a minha alma A sua igreja Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra te mentir Sei que depender é como viver Perigosamente faz Eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Eu preciso acreditar e confiar 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 Eu preciso acreditar e confiar